com vocês sobre depressão e seus transtornos. A depressão é uma doença, é um distúrbio mental caracterizado por, às vezes, uma depressão persistente, uma tristeza profunda, uma angústia crescente que vai gerando esta depressão, este desejo, esta falta de desejo por atividade no dia a dia. E os seus transtornos são diversos. Existem pessoas que perdem o desejo de se relacionar com a outra. Existem pessoas que se trancam dentro do quarto, entram num estágio profundo de timidez, de vergonha e não conseguem se relacionar nem com as pessoas e nem com ela mesma. É terrível. É um distúrbio mental que atinge milhões de pessoas. Algumas nem sabem que estão depressivas, porque ela atinge o estado de humor, outras, a alimentação, comem de forma exacerbada e outras, os transtornos são tão agudos que elas desenvolvem mania de perseguição. Bem, as causas incluem uma combinação de origem biológica, psicológicas e angústias. A pessoa pode estar depressiva sem estar no estágio agudo da depressão. Uma pessoa pode acordar um dia depressivo. Ela brigou, discutiu, está mal. Então, ela está num estado depressivo e ela precisa entender que se continuar nesse estágio depressivo, ela vai desenvolver a depressão. É preciso acompanhamento médico se atingir esse estado agudo. A depressão é muito séria e são poucas pessoas que entendem uma pessoa que está com depressão. Porque geralmente as pessoas dizem que nada, isso é vergonha na cara, isto é falta do que fazer, isto é meninice, isto é dengo. E nós temos que ter muito cuidado porque foram pessoas feridas nas suas emoções. Eu não vou poder aqui dar diagnóstico médico porque eu não sou médico. Eu sou ministro de uma confissão espiritual. Eu desenvolvo a capacidade da pessoa olhar para si mesmo com os olhos do Evangelho. Eu sou ministro de uma confissão espiritual. Porque várias as vezes eu já entrei no estado depressivo. Várias as vezes o apetite estava desenfreado por conta de angústias. E uma angústia é uma situação mal resolvida que te leva a um estado depressivo que pode desencadear uma depressão aguda. Você entendeu? Então, as vezes, esses fatores de origem biológica, psicológica, desenvolvido por situações mal resolvidas, existem pessoas que entraram no estado depressivo depois que se sentiram feridas, depois que se sentiram enganadas, traídas. E eu tenho dito, reiteradas vezes, quando alguém me trai, eu não tenho que entrar ou eu não devo. Porque, às vezes, você entra sem você pedir. É uma condição involuntária. A natureza humana reage a esses impactos negativos. A nossa carne tem a tendência negativa. e você acha que ninguém pode errar com você ou você mesmo não pode errar. É a autocobrança. Então, quando alguém erra comigo, em primeiro lugar, para que eu não entre em um estado depressivo, eu não devo culpar a outra pelo erro cometido. Eu já bloqueio aqui. Eu digo não. Eu também errei. Porque, por uma pessoa errar comigo, significa que ela tinha liberdade ou confiança de acertar ou de errar. Como eu estava aqui preparado apenas para o acerto, eu me permiti, sem analisar que eu também errei confiando, eu então me permito entrar no estado depressivo. E vou aqui dramatizando essas dores na minha vida. E aí, sem ter depressão, eu entro no estágio depressivo. E vou alimentando esse estágio depressivo sem resolver essa questão. A angústia me coloca no estado depressivo. Eu não resolvo a raiz. Não procuro aqui sentar, conversar, saber o porquê que me levou a fazer isto, saber o que desencadeou isto, sem ver o outro lado. Eu analiso e julgo o errado. E aí, me firo entrando no estado depressivo. Ao invés de tratar a raiz aqui, eu começo a alimentar isto. E entro numa depressão. Bem, aí, se eu errei com aquela pessoa ou a angústia que me levou ao estado depressivo foi num casamento, nunca mais eu quero ter que casar com ninguém, porque eu já casei uma vez e isso acontece. Se o problema aqui gerado foi numa empresa, numa sociedade, eu então aqui digo, eu não faço mais sociedade com ninguém, eu não abro mais um negócio. Se o problema aqui gerado foi em algum investimento financeiro, então eu não invisto mais, porque assim já é a terceira vez. E eu absorvo isto como dito nas religiões, como um karma. Não, isto acontece, eu não nasci para isto. E a pessoa vai se entristecendo. E esta tristeza persistente da angústia mal resolvida é que leva milhões de pessoas a desenvolver a depressão aguda e aí, nesse estágio, há a urgência, necessidade de tratar com medicamentos. Então, antes de tratar, procurar ajuda médica, antes de você entrar no estado agudo da depressão, antes de você estar pelo menos aí nesse tédiozinho, alguém que acordou esse sábado de manhã e brigou com a mulher e o pensamento involuntário do tédio, da angústia, desta situação mal resolvida, começa a dizer, vou terminar com ela, ela não valoriza nada que eu falo, vou sair hoje, vou beber, porque esse ponto aqui é muito importante a gente conversar essa manhã. Esse negócio de querer resolver problemas sentimentais, emocionais com bebida, é isso aqui apenas o trampolim para a depressão. Porque a bebida passa, a ressaca fica, o dinheiro vai embora, e aí o pensamento vem mais forte, porque você não pode apagar uma fogueira jogando álcool. Então, eu quero me reportar esta manhã àquele grupo de pessoas que acordaram hoje porque brigou com a irmã, brigou com o pai, você, filho, que brigou com o seu pai ontem, semana passada, você, marido, que está ferido com atitudes que a sua mulher fez, você, que deu a luz e está aí com esses sintomas pós-materno, deu a luz há pouco tempo e está achando que está feia, que o filho chora muito, você sabe esses questionamentos emocionais que alguns levam até a loucura, desprezam o filho. Você, que o seu irmão ou a sua irmã, você carrega uma angústia dizendo não, é porque a minha prima, a minha sobrinha ou a minha irmã, filho do mesmo pai, da mesma mãe, vocês não se falam e você sustenta esse ódio no coração, você está alimentando a depressão aguda. Uma hora isto brota, porque já enraizou. Todo coração que não encontra lugar para o perdão já está enraizado e em algum momento da sua vida, queira Deus que não, mas em algum momento quando você mais precisar da saúde, você vai ter esses sintomas de tristezas persistentes, de situações mal resolvidas que eu chamo de angústia emocional. Esta coisa é que fica aqui, não dorme direito, come, vem um pensamento. Amados, todo problema emocional vem de situações mal resolvidas. O problema é que nós vamos deixando, vamos nos decepcionando com as pessoas achando que elas são perfeitas. e, por favor, ouça, ouça, você que está comigo há muito tempo, nós já caminhamos há muito tempo, muitos anos juntos, existem pessoas que já estão comigo aqui, a Ivone de Sorocaba, já está comigo, já anda comigo, já há mais ou menos, ela mora em São Paulo, Sorocaba, há mais ou menos quase dez anos. atente para o que eu vou te falar, não procure perfeição naquilo que é perfeito. Paulo era um homem, à frente, nos seus dias, Paulo tinha uma mente muito esclarecida, era um homem muito esclarecido, ele dizia, a ninguém devemos conhecer segunda carne. uma das suas frases mais impactantes para quem se relaciona com o outro é o que ele disse, nem eu mesmo considero o meu próprio modo de agir, quando eu quero fazer o bem ou encontro o mal que está em mim, isto é, na minha carne. Paulo era um homem difícil de conviver com ele, era um homem que tinha atitudes depressivas, estava sempre só, e quando confrontado, Paulo reagia com autoridade exacerbada, fora do que necessário. Foi preciso ter um espinho na sua carne por conta da soberba. Então, quando nós desenvolvemos isso, quando nós achamos que a mulher não vai trair nunca, quando nós achamos que o homem não vai trair nunca, quando nós achamos que a minha irmã é perfeitinha, quando nós achamos que Geraldo é santo, quando nós achamos que o meu amigo não vai errar nunca comigo. Abençoados, quem nunca vai errar com você em termos emocionais, são aquelas pessoas que não nasceram, e são aquelas pessoas que morreram. Enquanto você estiver nesta terra, não se relacione com ninguém esperando perfeição, porque nada de bom pode ser dado a uma natureza caída. O nosso trato é com a janela da alma, o nosso trato é olhar o outro com ar de misericórdia. Quando alguém erra, quando alguém toma uma atitude impensada, quando alguém te fere, esta pessoa em primeiro lugar está ferindo a si mesmo se há sentimento verdadeiro nela. Sabe por quê? Porque se você conhece uma pessoa há 30 anos, ela nunca errou e errou hoje, se você vira as costas para ela, você estava dizendo que a sua relação com ela era apenas do que ela fazia de bom. Então, você foi mais errado do que ela, porque você deveria dizer a ela, se você errar comigo, quando alguém erra, ele se desconectou da sua verdadeira essência e é preciso voltar à verdadeira essência e dizer olha, eu estou te conectando de novo. Esta é a verdadeira visão de alguém que não vai se permitir entrar numa depressão aguda. Porque qual foi o motivo? Se você perguntar a uma pessoa que hoje está fazendo um tratamento, está tomando paroxetina, está não vou citar números de medicamentos, se você perguntar a uma pessoa o que levou ela à depressão, ela vai dizer eu fui traído, meu patrão me prometeu algo e me mandou embora, a minha irmã brigou comigo e eu amava tanto e não fala mais comigo, me persegue. Então, está relacionado à origem emocional, sentimental. Por quê? Porque as pessoas acham que o ser humano é perfeito e que ninguém vai errar com ela. E quando erram, elas não se perdoam e não perdoam o outro. Qual a justificativa? Ele não poderia ter feito isso comigo. A minha mulher não poderia ter me traído. O meu marido não poderia ter me traído. O meu filho no fala mais comigo. O meu filho não me ama. O meu filho não me procura. Ora, se o meu filho não me procura, o problema tem que ser resolvido, não é dentro de mim, é com ele. Se eu quero que ele me procure, eu não posso aqui entrar num estado depressivo, porque quando ele chegar eu estarei doente. Meu amado, se tem uma coisa que o ser humano odeia, é uma pessoa depressiva. não toma banho, não quer viver a vida, não quer conversar, não quer sair, se tranca dentro do quarto e se prende ao calabouço vazio das suas emoções. Deixe ir, quem quiser ir, valorize o que ficou e como ministro de uma confissão espiritual, comece a reprogramar, a configurar o padrão da sua mente. Você está, neste mundo, vivendo um desafio, num aprendizado. Você que me acompanha durante toda esta semana, durante, ao longo dos meus programas, eu tenho dito isto, você tem que reprogramar a sua mente, colocar no automático que a opinião mais importante da sua vida não é do outro, é a sua. E que os acontecimentos negativos, eles não podem ser vistos como acontecimentos dramáticos, e sim didáticos. Eu vou repetir, porque possivelmente alguém está me ouvindo pela primeira vez. Os acontecimentos negativos na sua vida, eles não podem, não devem ser vistos como dramáticos e sim como didáticos, porque alegria não ensina, alegria é um estágio comemorativo que você não se importa nem quem está do seu lado, você quer gritar gol, parabéns para você, felicidade, isso não traz ensino nenhum, traz até gastos. A dor não, a dor ela ensina, quando você vê de forma dramática, ela te leva a um estado depressivo, gerando angústia e que se não for neutralizado com a confissão, vai te levar a uma depressão aguda. Mas se você vê de forma didática, ela vai te ensinar, porque as dores ensinam, Deus fala através das dores, Deus trata o homem quando ele passa pelas dores, ele entra em momento de reflexão, não é pânico, não é desespero, é momentos de reflexão, você começa a tratar a raiz, é isto que você precisa fazer. Volte, lá atrás, resolva essa situação que está te tirando o sono. Você sabe por que você não dorme direito? Você sabe por que você está comendo de forma exacerbada? Você sabe que por que durante os dias você anda parado, pensando naquela situação? Porque você não resolveu isto dentro de você. Você ignorou a causa, valorizou o ato cometido, dramatizou, se vitimizou e não resolveu. se não existe lugar para perdão no seu coração, você está doente, pelo menos como cristão. Pode não estar como um homem natural, sem alma a ser dividida. Toda alma insensível não é um cristão. O cristão tem alma insensível e o que entra nela é a espada poderosa. Ela é tão poderosa que ela entra na divisão da alma e do espírito, separando juntas e medulas e discernindo os intentos do coração. Mostra o que está dentro do coração do homem. Você quer descobrir o que está dentro do coração de um homem? Você erre com ele e ele acertará com você. Esta é uma alma sensível. Livre-se do estado depressivo. Livre-se das angústias. Livre-se de situações emocionais mal resolvidas. Se você tem alguma coisa contra o seu pai, contra a sua mãe, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, contra a sua irmã, se você tem alguma coisa contra a sua mulher, contra o seu marido, não deixe que isso gere uma angústia, te levando para um estado depressivo. Resolva isso. Quando depender de vocês, que vocês tenham paz com todos os homens, é melhor viver numa paz interior do que viver numa angústia, rejeitando o perdão ou não dando o perdão. Você merece ser feliz. Não permita que a depressão se torne um estado agudo. E aí, só medicamentos. E também trará os seus transtornos. Você tem muito o que viver ainda. Você não pode viver essa prisão emocional. Você não pode permitir que o ódio, o rancor, a mágoa, que são os adultos que fertilizam à depressão. Guie a sua vida. Você é muito melhor do que esses transtornos psíquicos, psicológicos. Você é muito melhor do que essas emoções. Você, no espírito, está perfeito e precisa aprender através da confissão do evangelho que a sua mente está brindada que você não recebe nenhum pensamento involuntário negativo porque você nasceu para ser feliz. A felicidade não consiste no bem que o homem possui. A felicidade neste programa como ministro da confissão espiritual é um estado de espírito, de equilíbrio. Isso, Elson Gomes, equilíbrio emocional para viver o melhor de Deus hoje porque o ontem com seu rancor, com seu ódio, com seu desequilíbrio já se foi. O amanhã pertence ao Pai. Esse é o dia de viver com equilíbrio, maturidade e rasga o coração porque o perdão é a chave que cura todo o estado depressivo. Melhor dia, graça eterna.